Não há mais desculpas, você vai ter que me entender Quando olhar pra trás, procurando e não me ver Chegou a hora de recomeçar Ter cada coisa em seu lugar Tentar viver sem recordar jamais E se a saudade me deixa falhar Deixar o tempo, tentar te apagar Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Nem ao menos pra dizer Que não vai voltar Não vai tentar me entender Que eu não fui nada pra você Que eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tento, mais eu lembro Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você É difícil de aceitar Recomeçar do zero Levantar e caminhar Perceber que quem se ama Já não se importa com você E acordar sozinho O fim do som da sua TV Chegou a hora de recomeçar Acreditar Acreditar Pode ser Melhor assim Melhor assim Sentar crescer Sentir feliz Te deixar para depois A cada dia que eu morrer Espero que você morra Após Se eu ligar de madrugada Sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz E você nem me atender Nem ao menos Pra dizer Que não vai voltar Não vai tentar me entender Que eu não fui nada pra você Que eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tento, mais eu lembro Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Pra te esquecer Oi, eu não posso atender agora Mas deixa o seu recado Depois do bip Música 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 Obrigado.